de Deus. É essa aqui a confirmação da profecia. A ir-se embora. Só que eu só estava a me mostrar essa imagem do Jair Bolsonaro a sair e o Lula a entrar. Logo que a queda do Bolsonaro acontecer, a imoralidade vai se triplicar e o pecado vai se triplicar na nação americana. Criminalidade. Mas só que do outro lado, não entendi por que, eu não sei muito bem sobre o Brasil, mas eu vejo muitos servos a interceder a favor do Jair Bolsonaro. Só que o problema, as pessoas que o Jair está aí para orar, são servos que já caíram tão emocionados só no dinheiro, na fama, na luxúria. Repito essa frase. A maioria desses que ele está aí procurar, são servos que são anjos caídos. E só por esse fator, ela pode vir prejudicar o vencimento desse homem. Mas não se esqueçam, eu vi ele a pegar as malas dele e a fazer o que? A sair. Mas ao mesmo tempo que ele está a sair, eu tento haver um anjo a lhe travar, a lhe fazer pegar as malas para voltar. Mas ao voltarem, meus irmãos, tem uma grande luta para ele voltar. E isso agora que vamos ver no dia 30 e no dia 31. quem profetiza e quem não profetiza. Amém? Não se esqueçam do que eu falei. Amém?